Música Embaixadora Estados Unidos e Timor-Leste, a senhora Malo Rovice, Primeiro-Ministro, a senhora Misabino, o decolhia com o programa Prioridade Cira. Há foi no encontro Rovice, Primeiro-Ministro, Ministro-Coordenador dos Assuntos Sociais, Ministro do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, a embaixadora Estados Unidos e América Latete, Sarumutu, o vice-primeiro-ministro, a senhora Malo Rovice, qualia com o programa importante Cira, que implementa durante o seu mandato e a Timor-Leste. A minha discussão de ativos com o programa Prioridade para o Estados Unidos e o Timor-Leste, que é com a saúde e a educação, e ainda é importante ativos com a futura nação no fim da Cira. do seu país e do seu uso. A minha discussão de ativos com o embaixador Estados Unidos e a América Latete é importante, que é o programa importante Cira, que é o programa Cira. Tui Irmai. Tui Irmai. Tui Irmai. Um encontro importante para ir depois para o embelecer o serviço do mundo. Antes, na Embaixadora Estados Unidos e América Latete, temos a Sarumaluona, o primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão. Nós, a Sarumutu, Xanana Guzmão recomenda para a Embaixadora Estados Unidos e América a sua ajuda de desenvolvimento e economia e a Timor-Leste. Dilma Sujeti, Giamen.